Música Maravilha Motos, a casa da Honda. Minha escolha faz a diferença no trânsito. Uma ave é encontrada em todo o Brasil, mas por aqui é rara. Essa é uma garça moura que resolveu dar o ar da graça em Patos, em pleno sertão paraibano. Um morador do bairro Belo Horizonte viu o pássaro aqui na rua Panati e avisou a polícia ambiental que imediatamente veio fazer o resgate. A ave atraiu curiosos que acompanharam o trabalho delicado da guarnição da PM, composta pelo sargento Heraldo, cabo Afonso e soldado Wesley. A guarnição foi acionada pelo CIOP, que é o centro de informações da polícia, o 190. Um morador da rua Panati disse que tinha localizado essa ave, então ele solicitou a presença do policiamento ambiental que chegou na rua e o próprio morador da rua já tinha feito essa captura. Essa ave passou por uma avaliação que é de costume, assim, já faz parte. Nós temos um veterinário ambiental que sempre avalia esse animal para em seguida soltar ou colocar no viveiro de adaptação ou soltar o animal ao habitat natural. Essa espécie é considerada a maior garça do país e se destaca pelas penas brancas e o bico amarelo. Além disso, ela vive nas beiras de lagos de água doce, rios, pequenos riachos e manguezais alagados. Foi encontrada no Panamá, na Argentina e Chile e nas Ilhas Maldivas. Após a captura, ela foi levada para a fazenda Tamanduá, que fica na zona rural do município de Santa Terezinha. Lá, os policiais da ambiental fizeram a soltura da ave, como explica a cabo Ana Maria dos Santos. A gente achou por bem soltá-la aqui na fazenda Tamanduá, que é uma reserva particular do patrimônio natural. É um parceirão da companhia ambiental, porque é bom que a gente tenha essa espécie aqui, próximo da gente, e que eles tenham biólogos veterinários, então que eles possam estar acompanhando esse animal. Foi a primeira vez e nós ficamos muito felizes. Eu chego a dizer que foi coisa de Deus, sabe? Foi presente de Deus. E foi assim, batendo as asas lentamente, que a garça se reencontrou com a natureza. Que ela parecia se sentir em casa. Então, assim, dava nitidamente para perceber a felicidade do animal. E esse sentimento que eu sinto em soltar o animal. Foi essa impressão que eu tive. Ela estava muito à vontade. Eu chego a dizer que ela ficou pousando para a lente, porque a gente ficou fazendo os registros, fotografando. E ela parecia que estava pousando em agradecimento a um vídeo. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri